Quando olhamos dados da década de 90, há 30 anos, os pedidos de falência feitos por empresas grandes ou pequenas chegavam a superar 40 mil por ano. Em 1996, bateu, por exemplo, 48 mil e 169 pedidos. Mas um ano depois, o número caiu para pouco mais de 33 mil pedidos, segundo o Serasa. Isso, obviamente, não significa, Doni, que todo esse volume foi deferido pela justiça. Em 1996, dos mais de 48 mil pedidos, 6 mil apenas foram decretados. E o mesmo é observado ao longo dos anos. Mas e hoje? Em que pé estamos? Salve, pessoal! Samiboy, olhem, todo o ano passado foram feitos mais de 860 pedidos, dos quais 669 foram decretados, segundo o Serasa. 2020 e 2021 também ficaram nessa média, abaixo de mil pedidos anuais. Mas antes disso, antes da pandemia, entre 2010 e 2019, a média era de até 1.900 pedidos de falência ao ano. E se a gente analisar os dados para antes de 2010, esse número anual só aumenta. Estranho, né? Porque na pandemia que muitos tiveram dificuldade, fecharam as portas, passaram mais bocados, empresas pequenas, médias, as PMS, também as grandes que viram as dívidas aumentar, tiveram que demitir para continuar operantes. Enfim, a história vocês sabem muito bem. Então, por que dessa discrepância? Nossa equipe conversou com o economista do Serasa, Luiz Rabi, para entender exatamente esse cenário que acabamos de falar. E, obviamente, o efeito pandemia. Porque tinham tantos pedidos de falência na década de 90 e porque, mesmo hoje, esse número sendo menor, quase 60% das PMEs vão à falência nos primeiros cinco anos de negócio, segundo o IBGE. Não sei se algum de vocês sonha em empreender, mas hoje vamos falar de como fazer de maneira consciente. sem utopia e quais os erros a evitar para não cair nas estatísticas. Antigamente, quando você entrava com pedido de falência contra uma empresa, sim, muitos pedidos eram feitos porque os credores entravam na justiça, essa empresa tinha mais dificuldades de acesso a crédito. E essas empresas perceberam que se não pagassem o credor que entrava na justiça contra ela, seria muito pior para todo o seu negócio. Então, os pedidos de falência funcionavam mais como uma ferramenta de cobrança por parte dos credores. Nos últimos 15 anos, o mercado começou a desenvolver ferramentas mais eficazes para as cobranças de dívidas. E os pedidos de falência, nesse sentido, caíram em desuso. Mais ou menos como o que aconteceu com o uso de cheques. Quem ainda anda com cheque hoje em dia, né? E isso foi impulsionado pela chamada Nova Lei de Falências, que hoje já não está tão nova assim. Ela começou em 2005. Foi essa nova lei, que aliás já teve atualizações recentemente, que criou a figura de recuperação judicial, que até então não existia. Antigamente, existia a concordata. Então, foi desestimulado o pedido de falência, que era bem corriqueiro. Ou seja, houve uma evolução no mercado de cobranças, desde as tecnologias e sistemas que hoje existem. Hoje são feitos, em média, 100 pedidos de falência ao mês, o que revela, de maneira mais fidedigna, a atual realidade do país. As empresas que estão, de fato, em enorme dificuldade financeira. Falando um pouco da conjuntura na pandemia, no começo teve um incentivo para reduzir a crise, para amenizar como queda forte da taxa de juros, novas linhas de crédito, injeção de liquidez. O Brasil, inclusive, fez isso com maior agilidade e destreza do que a maioria dos países, algo que até o Banco Mundial reconheceu recentemente. Então, teve uma surpreendente queda nos pedidos de falência nesse período, por conta desses fatores. O que acabou não sendo sustentado por muito tempo, se a gente olha, por exemplo, os dados de 2022. Mas, nesse ano de 2023, o resultado é muito pior. O número de pedidos de falência e recuperação bateu recorde. E a gente está entrando agora num ciclo de maior dificuldade ainda, de alta nesses pedidos, de acordo com o Serasa. E por que isso está acontecendo? Bom, primeiro, o enfraquecimento da economia. O PIB do quarto trimestre foi negativo. E pode ser que o resultado se repita esse ano. Tudo isso junto a uma taxa de juros sufocante para quem empreende e para quem consome. E como a expectativa é que esses problemas se prolonguem, estou falando de juros altos, baixo crescimento, inflação incomodando, o alerta fica acionado. Com juros altos, as dívidas das empresas ficam mais caras, menos receita gerada, a economia fica desacelerada, causando um triplo efeito nos negócios das empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, não importa. Juros altos tendem a aumentar o nível de inadimplência também. Aconteceu na recessão de 2015 e 2016, aconteceu na pandemia e segue acontecendo agora. Agora, as micro e pequenas empresas são o ponto mais fraco da corda por não terem uma estrutura de capital robusta como as grandes empresas conseguem ter. Logo, elas têm muito mais dificuldades para passar por períodos como este. As pequenas empresas são geralmente focadas em serviços ou comércio e não têm, via de regra, um pé no mercado internacional. Não exportam parte dos seus produtos, ou seja, não têm receita atrelada ao dólar. Então, elas acabam dependendo basicamente e exclusivamente do consumo local. Só que no ano passado foram feitos 3,9 milhões de pedidos de abertura de novas empresas no Brasil. No ano retrasado, 2021, recorde histórico de novas empresas criadas. Foram 4 milhões e isso revela uma característica aqui no Brasil, que é o de empreendedorismo por necessidade, não só por vocação. Se olhar para a estatística do SEBRAE, parece que o Brasil virou o celeiro do empreendedorismo, dos empreendedores. Mas tem que olhar com cautela esses números e entender a razão deles. 80% desse recorde de empresas abertas são MEIs. E vejam só, dois terços são do setor de serviços, o que faz entender que os empreendedores estão fazendo isso para sobreviver, para pagar as contas. A maioria provavelmente, ou muito provavelmente, não consegue emprego no mercado formal, que, por sinal, cresce lentamente e, dependendo do ramo, nem cresce. O que acaba fazendo empreendedores pequenos por necessidade. Vale dizer que antes, esses MEIs, iam para informalidade. Mas foi um ganho o projeto de MEI e agora, pelo menos, eles conseguem ficar dentro da lei. E ficar dentro da lei, Doni, gera alguns benefícios. Obviamente, além da questão moral. Um exemplo é ter linhas de crédito subsidiadas, coisa que, na pessoa física, é muito raro ou quase impossível. É, mas esse boom de empreendedorismo por necessidade, infelizmente, cai na estatística do fechamento dessas empresas em menos de 5 anos. Acontece com muitas delas. Mas o que fazer para evitar cair na estatística? Primeiro, tenha conhecimento daquilo que você quer fazer. Segundo, tenha conhecimento, mesmo que rudimentar, do mercado de atuação. Faça uma pesquisa de mercado. Se tem três pizzarias no seu bairro, por que você, o alecrim dourado, vai abrir a quarta pizzaria? Ou por que ir abrir mais um food truck em São Paulo? Você mora numa região do país em que isso é inexistente? Se a resposta for sim, talvez você seja um visionário. Ou talvez tenha um bom motivo para não abrirem. Terceiro, quem é seu concorrente? Já puxou a capivara da empresa ou das empresas contra as quais você vai concorrer? Ou você está dividindo o mercado? Quarto, abra um negócio onde você tenha vocação, facilidade ou bom entendimento da natureza do setor e do business em si. Quinto, não misture os caixas. O que entra na sua empresa não é o seu pagamento. A sua retirada é uma parte do lucro da empresa. Se você vende salgados e faturou R$4 mil na semana, esse dinheiro é seu? Não, não é. É da empresa. Você tem que pagar a farinha, a carne, o óleo, a energia, tudo mais que você gastou até que o seu produto chegasse ao consumidor final. Tem que calcular qual foi o lucro do negócio. Se for o caso, retirar uma parte e investir a outra no empreendimento. Senão, não tem como o negócio ir para frente. Você tem que reinvestir. Então, não misture os caixas. Essa é a moral da história. Isso quer dizer, não tire dinheiro do seu bolso de pessoa física para pagar as contas da empresa e nem dinheiro da empresa para pagar as contas da sua pessoa física. O ideal é controlar entradas e saídas na pessoa física e na jurídica de forma independente. Resumindo, expertise, conhecimento de mercado e gestão financeira são as três coisas necessárias a se ter antes de empreender. Olha, pessoal, de forma geral, os erros que muitos cometem são não conhecer o público-alvo, não saber o capital de giro necessário, não pesquisar o mercado, não pesquisar o comportamento da concorrência, não saber escolher a localização mais adequada para o seu negócio, não conhecer os fornecedores, desconhecer a legislação, não ter uma estimativa correta para o investimento, além do desconhecimento das qualificações necessárias. E tem ainda aqueles que fazem um planejamento fora da realidade. Por pouca experiência, talvez, alguns empreendedores podem desenhar um cenário irreal, copiar modelos de negócios de grandes empresas ou até colocar metas inalcançáveis e incompatíveis com a situação da empresa que está se formando. Tem também quem não queira investir no velho e bom marketing, o que não deixa de ser um erro. Um bom plano de divulgação dos seus serviços ou produtos é essencial para o posicionamento da sua marca, seja nas redes sociais, em plataformas online, assim como outras estratégias para atrair público e aumentar o lucro de forma progressiva. A gente focou em falar das dificuldades do pequeno empreendedor. Se a gente fosse falar dos grandes, teria aí um vilão importante também chamado carga tributária. Esse, na verdade, é o sócio indesejado que as empresas têm, aquele que acaba só tirando dinheiro e não coloca nada em troca. Não vale só para as grandes, não. Vale para as pequenas, para as médias também. Mas estamos aqui focando nesse momento nas grandes. E quando um problema aparece, tipo uma recuperação judicial em vista, muitas vezes não tem socorro, a não ser que seja um credi suíce e a sua derrocada frete todo o sistema. E o pessoal se mobiliza. Acho que esse papo sobre o credi já tivemos aqui no Cafeína. Mas talvez falha fazer um programa sobre quais são as maiores cargas tributárias do mundo para as empresas. Querem saber qual a posição do Brasil nesse ranking? Deixem aqui nos comentários. Aproveite, se inscreva no canal, esmague o like, compartilhe. Partiu o giro de notícias. O Walmart planeja ter sua própria rede de estações de carregamento de veículos elétricos para uso público até 2030. O objetivo é aproveitar a crescente adoção desses modelos nos Estados Unidos. As novas estações de carregamento rápido serão colocadas em milhares de lojas Walmart e Sam's Club. A Engie firmou um acordo com uma agência do Paraná para desenvolver projetos de hidrogênio verde. Ele desponta como um importante combustível alternativo no processo de transição energética e combate às mudanças climáticas. A empresa diz que tem como estratégia global se consolidar em hidrogênio verde e que o Brasil é fundamental para isso. A gestora BlackRock foi contratada para ajudar o governo americano a coordenar a venda de 114 bilhões de dólares em títulos mantidos pelos bancos Signature Bank e Silicon Valley Bank, que foram à falência nos Estados Unidos. As vendas serão graduais e ordenadas e terão como objetivo minimizar o potencial de qualquer impacto adverso no funcionamento do mercado. Valeu pessoal, muito obrigado pela companhia, pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News. Eu espero que vocês reflitam a respeito do assunto de hoje, que caso queiram empreender, claro, não desistam de um sonho de jeito nenhum, mas que vocês estejam preparados para tornar esse sonho uma realidade. Bons negócios, bons investimentos e a gente se vê no próximo programa. Tchau! Tchau! Tchau!